Pessoal, vocês assistiram aqui e também no... Com o Mário César Filho no Amazonas... Alô Amazonas, no sábado. Na sexta a gente denunciou, no sábado foi apresentado pelo Mário César Filho no Alô Amazonas. O cabaré da... Do Parque 10. Vocês ouviram falar, né? O cabaré do Parque 10. Uma casa, uma casa conhecida como a Casa das Universitárias. E lá os caras se encontravam. Iam para lá querendo ferro. 24 horas abertas. Tinha cartão por fidelidade, você ia três vezes, já não pagava a quarta. Entendeu? E eu estou querendo autorização do meu jurídico aqui da TV. Eu não sei se o povo quer que a gente faça isso. Põe o YouTube aí, eu quero que o povo também participe. Vocês acham que eu devo liberar as imagens do flagrante quando chegaram na casa, lá no cabaré? Que estavam os homens lá, tudo tomando um e vendo as meninas de biquíni dançando. Eu mostro ou não mostro? Mostra! Não sei se eu mostro, estou numa dúvida tão grande. Eu não sei se as... Mostra! Mostra! Não é? Olha, estava cheio de homem, cliente do cabaré. Quando a polícia chegou, todo mundo escondendo a carinha. Eu mostro ou não mostro? Mostra! E estamos investigando, tem mais três cabarés, um prédiozinho, né? É um prédiozinho, né? É um prédiozinho cheio de rapariga. Olha, você combina o preço, escolhe o que quer, o serviço, completa ou não, negocia e vai. É discreto, garagem escondido, bota o carro para dentro, igual o cabaré do Parque 10. O Parque 10 fechou, o cabaré, a casa das universitárias. Mas eu tenho as imagens de quem estava presente, inclusive os carros que estavam estacionados. Eu mostro ou não mostro? Mostra! Youtube, pessoal, Youtube, por favor, me diz aí. Eu mostro ou não mostro? Mostra! Será que o seu marido estava lá? Será que o seu namorado, o noivo, estava lá? Será que ele é cliente VIP? Será que o seu marido tem o cartão fidelidade? Eita! Dê uma olhada no carro do seu marido. Dê uma olhada, levanta os tapetes, esse cartão está em algum lugar. Procure. Se a senhora levantar o tapete do carro do seu marido, uma vez por semana, eu garanto. No mínimo, a senhora vai encontrar uma tarraxinha de brinco estranho. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Está calado, é? Ficaram calados. Não é? Levante o carpete do carro do seu marido. O porta-malas também, viu? Levante. No mínimo, a senhora vai encontrar uma tarraxinha de brinco, que não é sua. Olhe direitinho. Vai achar ou não vai? Vai! Procure no carro do seu marido. Se ele mandar lavar esse carro hoje, desconfie. Se ele mandar lavar esse carro agora, ou amanhã de manhã, ele já está desconfiado. Ele já quer que ache alguma coisa. Olha, aspira aí, vê se acha qualquer coisa. Fique de olho. Fique de olho. Se seu marido levar o carro para lavar amanhã, tem outra. Tem outra. Escreve aí. Se você rir agora... Se você rir agora... Você tem algo no seu carro escondido. De outra mulher. Lembranças, né? Camisinha escondida dentro do carro, não é? Camisinha escondida no carro, não é? Se você rir agora... Você está pegando outra. Vamos falar de coisa boa? Boa!